E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O Brokezada ganhou o sorteio da caixa CS2 Knife. Brokezada, de primeira depositou e tem? Hora do show! Aí clã, CS2 Knife, R$ 365, a gente tem que depositar pra ele. Coupom CALVO 300DOL vai virar R$ 390, porque 30% de boa. Abre a de fá que sobrar, abre a invisible. Vai de cara aqui assim, tem? É um tem! Ai, que medo. OK! 328. Tá lindo, né? Depositou 300, 328 lindo. OK, demais! E a gente tinha a chance de... Ah, mas agora é uma invisible, falaram pra abrir. Vambora. Por que que a gente não inverteu, né? Nossa, se nós tivéssemos invertido, mané. 983, deixa eu ver o que a gente teria ganho aqui. 983. Uma baioneta Gamma Doppler de 900 dólares. Não, mas tá valendo pra caralho. Tá valendo pra caralho. 543 dólares, assim, à toa. Chama! Parabéns, irmão! Deu bom, deu bom, deu bom. Espero que tu estejas feliz, assô. Ainda tem as caixas gratuitas. Caralho, deu bom demais. PSGOL.NET CUPOM ALGO Se pagar, eu mudo meu nome pra Cláudio. Imagina, se paga. Mano, depositamos 300 down pra ele. Vamos ver quanto que virou na Steam. Esperar chegar esses itens. Cupom Calvo, mané. Cupom Calvo. Deu bom demais, gente. Abriu uma caixa de faca. Ganhamos a Ursus Slaughter. No Provébile Ferro, 71. No Provébile Ferro não foi nem tão alto. A gente podia ter estourado muito mais a bomba e devolveu o valor depositado. Só aí já tava legal pra caralho. E aí, AK Casey Hartnett na caixa Invisible com uma tentativa. Uma tentativa AK Casey Hartnett. Vamos ver, vamos esperar chegar aqui os itens. Já chegou a Ursus, já chegou. Falta chegar a AK só. Mano, essa Ursus veio testada em campo só. Ela já vale aqui a burduada de 2.365. Pintário rechunfudo, hein? Mas não olha muito não. Não olha muito não porque, ó... Casado! Por favor, não olha. E agora falta chegar a AK. Bom demais, sauleira. Tamo junto, porra. Tamo junto. Só naquele jeitão. Tem uma extensão no César Cigonete. Tem! A extensão, ó... Como é que tu pega a extensão? A extensão do Saulinho é good demais. Tu entra no vídeo do Saulinho do YouTube. Vem aqui na description. Extensão Profit Helper. E coloca a extensão no seu navegador. É coisa linda. Extensão Profit Helper. A AK nada ainda? Chegou! Mano, então forramos aqui na conta do Brokezada. A Ursus, de R$2.365,00, mais a AK Casey Hartnett, de R$1.204,00. R$3.569,00. R$700,00. Com calvo, né, irmão? Não tem igual. Quer forrar no César Cigonete é cupom calvo. 60% de bônus. Ainda participa dos sorteios do Saulão. Pega a visão. Todo dia um sorteio diário diferente. Olha o sorteio diário de hoje. Todo dia um diferente. Pode ser que no dia que você deposite seja outro, óbvio. Sorteio especial que vai ser finalizado no dia 20. Viagem com tudo pago para o Rio de Janeiro e em Rio. Um acompanhante, ingresso para todos os dias do evento, hospedagem, transporte e R$1.000,00 para se alimentar. É louco. Naquele jeitão. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar também. Naquele jeito. E também o sorteio mensal, que nesse mês é uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. Duas Butterfly, duas M9, duas Carambit, duas Baioneta e duas Flip. Isso é csgo.net. Isso é cupom CAL. 30% de bônus. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Você pode participar com um único depósito do sorteio diário, do sorteio especial e do sorteio mensal. E agora vamos dar uma olhada nas skins que ganhamos. Óbora. Ursos Slaughter. Imagina, veio com diamante. Diamante. Diamante no Playside. Olha que coisa linda. Float 0.21. Olha que linda essa ursa. Lá, irmão. Diamante no Playside. Tem seu charme. Tem seu charme. Muito. E agora, vamos ver a AK-40. Imagina uma Blue Janes. Eu não peço nem tier 1. Blue Janes é tier 2. E já estou satisfeito. Ó, não veio Blue Janes. Mas veio com a quantidade de azul bonito. E aquele azul junto. Aquele azul bonito. Azul piscina. Olha. Tem seu charme. Nossa, olha o backside dela. Porrado no azul. Só que o backside não conta muito. Porque dentro do jogo mal dá para ver, né? Mal dá para ver. Mas linda. Linda também. Ô, irmão. Espero que você tenha gostado. CSGO.net cupom calvo. Mais um inscrito. Saiu forrado com 700 dólares. E depositamos 300. É óbvio, usando o cupom calvo. É nóis. Tamo junto. E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuy Power. E mais 10 facas Lore. Sendo elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de 85 mil reais. E para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Boa sorte. Boa sorte.